As polícias de Coruatá registraram nesse final de semana o segundo homicídio no ano aqui em Coruatá. O homem de idade ainda não revelada, conhecido apenas como Chico Velho, foi encontrado morto na madrugada deste domingo na MA-235, próximo a um parque aquático. Segundo informações, o homem saiu de casa na noite de sábado, dizendo à família que iria para uma festa no Santo Isídio. O corpo já foi encontrado na madrugada deste domingo com perfurações de balas, segundo informações da polícia, na cabeça. A polícia civil está investigando o caso, só que até agora não tem pista. Não se sabe se o rapaz foi vítima de um latrocínio ou de uma execução ou um acerto de contas. O certo é que o corpo foi tirado do local já na manhã deste domingo. A família do rapaz mora no residencial Dom Reinaldo Pinder, onde o corpo foi velado. Até agora não tem pista de quem teria cometido esse assassinato que foi registrado aqui na DP. Com este já é o segundo homicídio registrado neste ano de 2019 aqui em Coruatá. Obrigado. Obrigado.